Professor Zé Maria Santana, prazer em encontrá-lo. Eu queria que só falasse um pouquinho aqui para o telespectador a respeito desse leilão que todo mundo está comentando, do Solar do Vinho do Porto. Como é que é isso? O Solar do Vinho do Porto em São Paulo faz um trabalho de divulgação, promoção, não é comercial, e faz um trabalho em prol de divulgar o vinho do Porto, que é um vinho de grande qualidade. E o Solar, há mais de 15 anos, tinha um estoque de vinhos que foi conseguido pelo então presidente que era o senhor Armando Reis, um grande... Puxa, na dor. Desde aquela época. Desde aquela época. E tinha vários vinhos correntes, e ao longo desse período, os vinhos foram... Foi ficando lá. Foram sendo consumidos, e alguns ficaram. E a informação que eu tinha é de que eram só vinhos mais simples. Aí eu fui fazer um inventário desses vinhos, e tive uma grata surpresa, que no meio deles tinha uns 60, 70 vinhos, assim, eram vintage, eram colheitas, vinhos antigos, vinhos caros. Que bárbaro! E mesmo os vinhos correntes, hoje já estão com 18 anos mais ou menos. Que já é uma coisa especialíssima. Já são muito especiais. Que legal! Então, como esse é um estoque do Solar, que era para divulgação, nós resolvemos fazer então um leilão desses vinhos, e dar oportunidade para as pessoas comprarem vinhos do Porto que não estão, muitos deles não estão mais no mercado, ou de safras antigas, de empresas que até já desapareceram, e algumas raridades. E ao mesmo tempo fazer uma ação de generosidade, porque vai ser um leilão beneficente. Que bacana, Zé, muito boa ideia! É uma entidade chamada Lares, que atende pessoas com deficiência. E esse leilão vai acontecer no dia 10 de dezembro, na Casa de Portugal, que tem tudo a ver. Na Avenida da Liberdade, que é um lugar lindíssimo. Uma casa muito bonita, vai ser às 8 da noite, vamos ter lá um primeiro um coquetel, e aí os vinhos vão ser vendidos. Que bacana! E o leiloeiro vai ser o Renato Moisés, que é um leiloeiro especializado. E qualquer pessoa pode ir, Zé Maria? Qualquer pessoa pode ir. Faz o lance lá. Recebe, tem lá, adquire lá um convite, preço também simbólico, e pode dar o seu lance e comprar uma coisa... Que bacana, uma coisa rara! Sim, nós temos, por exemplo, Niporte, que é uma casa muito conhecida, muito boa. Nós temos colheita dos anos 70, tem quatro colheitas. Olha, que bacana! Tem uma colheita 60 da Niporte, tem vinhos de 63, tem 20, tem 14 vintas, todos antigos. Agora, Zé Maria, que preço vai variar de que preço a que preço? De um vinho normal para uma raridade, mais ou menos? Olha, nós fizemos uma estimativa. Como é um leilão beneficente, também a gente não queria aviltar os preços. Aí fizemos uma pesquisa no mercado internacional, esses vinhos eram avaliados em preços em dólar, transformamos em reais e a gente começa de um patamar mais baixo, tipo 30%. Então, por exemplo, um vinho desse, hoje, se você vai comprar um vintas novo, você vai pagar... Em 2011. Vai pagar de 350 a 400, 500 reais. Ali a gente tem vintas muito interessantes, por 250, por... Olha que legal! Então, é também um bom negócio. É também um bom negócio. Quem puder participar... Bárbaro, vamos divulgar. Maravilha! Sucesso, Zé Maria! Muito obrigado! Maravilha!